É isso aí galera, tô aqui pra te fazer um convite. Culto do Gueto, todas as segundas-feiras aqui na Igreja Batista da Lagoinha. Você não vai ficar de fora, né? Muito rap, muita dança. Cada semana a gente tem um convidado diferente. Então, se liga aí nas informações. Toda segunda, uma programação que fala a sua língua. Culto do Gueto, às sete e meia da noite, no Espaço Nova Canaã. Rua Itapetinga, 87, bairro Cachoeirinha. E no dia 24 de fevereiro, você não pode ficar de fora. Diretamente de Brasília, meu amigo Pastor Isaías do Provérbio X, trazendo muito hip hop.